Pastor Marcelo me deu essa oportunidade para estar com vocês e na verdade eu estava já querendo mesmo, ele falou após eu tenho uma viagem, eu falei viaja logo e esse é o último global business do ano e vamos fechar o ano com chave de ouro para entrarmos no novo ano debaixo de um manto para os negócios ungidos para os negócios Deus está nisso, acredite Deus está nisso Jesus disse, olha eu estou trabalhando e também o meu pai trabalha até agora o trabalho dignifica o homem e nós vamos receber uma habilidade sobrenatural existem algumas coisas que não dizem respeito a você você tem que avançar, mas tem um ponto não tem como você ir além mas quando Deus coloca a mão acabou vamos ler um texto, eu quero ler um texto que está em Êxodo capítulo 31 Êxodo capítulo 31 Gênesis, Êxodo é o segundo livro da Bíblia Êxodo capítulo 31 a partir do versículo 1 diz assim disse mais o Senhor a Moisés eis que chamei por nome a Bezalel, filho de Uri filho de Uru da tribo de Judá e o enchi do Espírito de Deus de habilidade de inteligência e de conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro em prata e em bronze para lapidação de pedras de engaste para entalho de madeira para toda sorte de lavores e eis que lhe dei por companheiro a Oliabe filho de Aizamak da tribo de Dan e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado esse texto é extraordinário a palavra de Deus ela é muito maravilhosa a Bíblia diz que o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a rimeiros de águas cujas folhas não murcham dá o fruto na estação própria e tudo o que fizer prosperará nós vemos os coaches são os treinadores buscando rompimento de pensamentos e coisas que limitam as pessoas nas suas mentes eles são úteis e encontramos esses palestrantes motivacionais e são importantes mas eles conseguem levar as pessoas até um determinado ponto os médicos eles são extraordinários maravilhosos mas os médicos também não tem resposta pra tudo nós fomos na nossa caravana pra Israel nós tivemos um médico conosco que extraordinário a gente poder ter um médico com a gente não é, Adriana? é interessante uma pessoa quando sofre um acidente ou passa por um problema quando ele chega diante do médico parece que ele chegou diante de Deus aquela sensação de alívio e nós levamos o nosso médico com a gente ele foi com a gente foi maravilhoso sabe quem teve um problema na viagem? o nosso médico e o nosso médico precisou ficar internado na Grécia e fazer uma cirurgia na Grécia pra gente entender e compreender que os médicos eles são importantes mas também eles próprios tem as suas limitações os psicólogos tem algum psicólogo aqui? nós temos psicólogos na igreja e eles desenvolvem um trabalho extraordinário os conselheiros mas todos eles são finitos e tem as suas limitações em termos de ajuda mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus é uma fonte inesgotável onde nós podemos construir edificar a nossa casa e sermos bem sucedidos que façamos nesta noite uma noite especial para fecharmos o ano com chave de ouro preste atenção desde que o mundo é mundo nós vamos ver fome guerras rumores de guerras nos dias de Abraão nosso pai da fé houve uma fome na terra depois nos dias Isaac e seu filho também houve outra fome na terra então esse negócio de fome de escassez isso sempre existiu esse negócio de guerra rumores de guerra também sempre existiu sempre existiu quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra a palavra de Deus nos dá o direcionamento outro dia eu estava ouvindo uma pessoa importante na área de influência e ele fazendo as suas pesquisas em provérbios para fundamentar as suas palestras e ele não era um cristão não ele era uma pessoa comum mas ele começou a buscar na Bíblia para extrair da Bíblia princípios para que ele fosse bem sucedido e ensinasse as pessoas a serem bem sucedidas é bem verdade que você vai encontrar muita gente por aí falando de sucesso mas a vida é uma miséria o coração está tomado de angústia ansiedade muitas vezes tomados por depressão e eles quando se colocam em uma plataforma parece que eles tem a fórmula do êxodo a fórmula do sucesso mas eles mesmos estão vivendo cativos e aprisionados nós que estamos em Cristo Jesus nós somos curados para curarmos nós somos libertos para libertarmos eu não quero nesta noite compartilhar com vocês algo que eu não tenho vivido o pastor Antônio Cirilo ele tem uma canção que ele diz eu tenho comido do melhor desta terra eu tenho bebido do leite e do mel ele diz não que eu procure estas coisas eu procuro o Senhor porque tudo está no Senhor o nosso Deus ele é a fonte de toda a provisão esse texto que eu li diz que o Espírito Santo ele veio sobre algumas pessoas então Deus separa pessoas para um propósito e o Espírito Santo foi derramado ele foi ungido ele fala sobre Bezalel também fala sobre Aoliab e também fala a respeito de outros homens em que receberam do mesmo Espírito e Deus deu a eles habilidade para que eles pudessem fazer todo tipo de atividade para se cumprir um propósito atente para isso disse o Senhor mais a Moisés chamei eis que chamei por nome Bezalel filho de Uri e o enchi do Espírito de Deus preste atenção se existe alguém que conhece todas as coisas e tem toda habilidade é o Espírito Santo de Deus todos nós temos as nossas limitações mas o Espírito Santo ele é uma fonte ilimitada que pode nos encher e nos capacitar para que possamos desenvolver a nossa chamada profissional com êxito pleno sermos bem sucedido mas é tão extraordinário quando nós olhamos para esse texto porque a unção veio sobre Bezalel a mesma unção foi compartilhada sobre a Oliab mas também há um grupo de pessoas que poderiam auxiliá-lo para que eles pudessem executar todo tipo de trabalho na execução do projeto que era a construção do tabernáculo então eu já quero começar liberando uma palavra profética sobre a sua vida eu não sei o seu tamanho mas você vai receber uma unção e Deus vai colocar pessoas ao seu lado e vão receber da mesma unção e outras pessoas estarão um pouquinho mais adiante para que cumpra o propósito pleno de Deus sobre a sua vida eu me lembro que pensando a respeito da igreja eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo como igreja você pode corresponder a uma cidade como um médico corresponde num consultório como que um médico corresponde as necessidades de uma população num consultório ele é limitado é restrito é pequeno o atendimento em um consultório não se faz nenhuma intervenção cirúrgica se faz consulta e ele manda para o laboratório ainda para se fazer as pesquisas para dar um resultado um diagnóstico mas Deus falou comigo também que nós poderíamos nos tornar como que um posto de saúde algo mais ampliado mas um posto de saúde você vai ter algumas pessoas especializadas e alguns outros equipamentos e o custo é um pouco maior mas Deus falou comigo também mas você pode se tornar como um hospital de referência para uma cidade como igreja aí fala a respeito de pessoas capacitadas e habilitadas em todas as áreas e nós temos mesmo antes do casamento já treinamento depois casa temos curso os fundamentos para as crianças até a melhor idade ativa e nós temos pessoas capacitadas em todas as áreas e quando a gente não tem Deus envia nós começamos a nossa obra lá no Los Angeles eu disse para o bispo bispo você não vai tocar essa obra eu também não vou tocar essa obra vamos orar para que Deus nos dê alguém que tenha capacidade e a unção que está sobre a nossa vida vai ser derramada sobre a vida dele e ele vai tocar a obra para nós e Deus nos deu a pessoa então eu quero dizer para você Deus tem alguém se você quer ampliar e se tornar grande você deve entender saber que sozinho você não vai dar conta está entendendo não dá conta mas o Deus que nos unge nos capacita também unge capacita aquelas pessoas que estarão ao nosso lado como colunas e um pouquinho mais distante para que o trabalho seja executado e tudo seja muito bem feito Bezalel ele recebeu uma unção específica Cristo Jesus Cristo Cristo no grego é um ungido eu gosto eu gosto do texto que está no evangelho de lucas capítulo 4 a partir do versículo 17 quando Jesus entrou numa sinagoga Jesus começou a sua jornada neste mundo como um homem que trabalhava e desenvolvia sua atividade profissional ele era um carpinteiro era filho do carpinteiro e ele trabalhava na carpintaria juntamente com seu pai até aproximadamente trinta anos de idade depois Jesus vai receber uma unção específica para que ele entrasse na dimensão ministerial e executasse o plano de Deus desenvolvendo o seu ministério mas assim como existe uma unção que vem da parte de Deus para nos capacitar para desenvolvermos a nossa chamada ministerial eu acredito que existe uma unção específica para que você seja bem sucedido como empreendedor alguém que tem um desafio profissional o mesmo espírito que unge alguém e separa para cumprir o ministério é o mesmo espírito que capacita pessoas para desenvolverem as suas atividades profissionais e desenvolverem alto nível você pode dar um aplauso a ele quando Jesus entrou naquela sinagoga ele entrou como uma pessoa comum mas quando deram a ele o livro que era o livro do profeta Isaías ele abriu o livro e ele foi e abriu o livro ele encontrou o texto fico imaginando Jesus lá não era assim era o rolo é tão extraordinário em Cúmora um pastor estava ali cuidando das ovelhas de repente sumiu desapareceu uma ovelha e saiu procurando e de repente ele jogou uma pedra em uma caverna ele ouviu um som como que um vaso sendo quebrado e acharam ali os rolos do profeta Isaías intactos e esses rolos estão lá em Jerusalém lá em Israel guardados Deus preservou a sua palavra quando Jesus ele entrou naquela sinagoga eu fico imaginando ele entra como uma pessoa comum mas de repente ele leu o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que ele me ungiu a unção é a capacitação o Espírito Santo está sobre mim naquele exato momento ele me ungiu para evangelizar os pobres apregoar liberdade aos cativos expor em liberdade os oprimidos dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor Isaías diz que os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele e as pessoas olhavam entre elas e diziam mas ele não é o filho do carpinteiro o Espírito já estava sobre ele ele saiu do deserto estava em jejum ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo depois ele sai deste deserto e ele vai para a sinagoga e ali na sinagoga ele leu e ali ele foi revestido e ele começou a pregar o Evangelho curando os enfermos expulsando os demônios libertando os cativos pondo em liberdade os oprimidos dando vista aos cegos preste atenção eu quero profetizar sobre a sua vida que os teus olhos estão sendo abertos para que você veja coisas que você não via que você enxergue oportunidades onde as pessoas não enxergam oportunidades e que você seja conectado a pessoas que você nem imaginou que poderia ser conectado é uma unção que Deus derrama sobre nós estabelece conexões queridos na força do nosso braço a gente vai e pode ir até um determinado lugar mas existe uma unção que nos reveste que faz com que as coisas se tornem mais fácil mais possíveis de serem realizadas mesmo diante das adversidades Jesus ele sabia o tamanho dos desafios que os discípulos enfrentariam então ele chama os discípulos e diz olha permaneçam em Jerusalém vocês serão revestidos de poder vai ser derramado uma unção sobre a vida de vocês as debilidades vão ser quebradas vocês serão revestidos para que vocês possam ser as minhas testemunhas tanto em Jerusalém Judeia Samaria e até os confins da terra meu irmão presta atenção todos os apóstolos de Jesus eles foram martirizados todos todos exceto João que teve a revelação do apocalipse que foi exilado na ilha de Pátimos Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele disse que não se achava digno de ser crucificado como seu mestre porque ele suportou isso por causa da unção André ele foi crucificado em X porque ele diz não quer nem ser crucificado como Pedro e nem como Jesus depois Paulo vem depois vai ser decapitado em Roma e vai dizer olha a nossa luta não é contra carne nem sangue mas contra principais e potestais e mesmo no cárcere passando pelo cárcere muitas vezes ele vai dizer alegrai-vos do Senhor outra vez eu vos digo alegrai-vos o que leva um homem diante do enfrentamento da morte falar da forma que eles falavam é a unção é o revestimento é a capacitação do Espírito Santo interessante que eles porque na cabeça de muita gente o empresário ele é um explorador de pessoas mas o empresário eu sei o que é ser empresário porque eu fui empresário eu sei o quão desafiador é ser um empresário toda carga tributária é muito desafiador mas se me desse a oportunidade de fazer uma escolha ser um empresário empreendedor um homem de negócio um profissional de venda seja o que for ou simplesmente um um trabalho eu faria a escolha de enfrentar todos os desafios porque é onde você vai entrar num campo onde você vai ter mais possibilidades de gerar riqueza e abençoar pessoas você pode dar um aplauso ao senhor urgidos para os negócios a bíblia diz que o cavalo ele se prepara olha o texto provérbios 21 31 o cavalo se prepara prepara-se o cavalo para o dia da batalha prepara-se o cavalo para o dia da batalha mas a vitória vem do senhor tenha isso na sua cabeça você deve se preparar como se tudo dependesse de você mas a tua dependência é completamente no senhor ou do senhor você deve se preparar se capacitar buscar se aperfeiçoar ser ampliado no conhecimento nas informações daquilo que você faz se tornar um perito o melhor mas dependendo completamente do senhor olha o que diz provérbios 3, 5 e 6 diz assim confia no senhor de todo o teu coração confia no senhor de todo o teu coração não importa a circunstância continue confiando no senhor joe ele dizia ainda que ele me mate eu vou continuar tendo esperança nele eu sei que o meu redentor vive olha as crises que este homem passou joe ele perdeu a família joe ele perdeu os seus bens o seu patrimônio joe ele perdeu a sua saúde mas o satanás não conseguiu tocar na fé deste homem e no fim ele foi restituído em dobro daquilo que lhe foi tirado percebe? o cavalo tem que se preparar o cavalo para a batalha mas a nossa confiança deve estar em quem? no senhor confia no senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento não nos firmemos no nosso próprio entendimento isso não é a nossa habilidade mas é a habilidade que vem de Deus e nos faz bem sucedidos em todas as áreas você vai ver pessoas bem sucedidas e pessoas mal sucedidas em todas as áreas você vai ver advogados bem sucedidos e advogados mal sucedidos você vai ver médicos que estão em uma dimensão mais alta e os médicos em outra dimensão mais baixa e assim professores que chegaram a um determinado nível e professores que vão fazer o pós-doc e vai ministrar aula de doutorado e outras coisas mais o ministério é a mesma coisa você vai ver pastores que desenvolvem o ministério de êxito e pastores que estão frustrados na jornada ministerial interessante não é simplesmente a questão do conhecimento mas é a dependência nossa do nosso Deus ontem eu estive sábado eu estive em Coxim fui ministrar o pastor ele tem ele toca duas fazendas uma com gado e outra com soja e eu ministrei no sábado à noite ele falou apóstolo eu gostaria que o senhor fosse na fazenda orar na fazenda há nove anos eu estive com ele na fazenda onde ele cria gado nós nos conectamos e eu disse olha eu vou pregar ainda hoje em dois cultos eu falei quanto tempo mais ou menos para ir uns quarenta e poucos minutos para voltar mais quarenta e poucos minutos mas o tempo que a gente vai ficar lá umas três horas ou mais um pouquinho eu falei não eu vou com o senhor na fazenda e fomos eu perguntei ele falou que horas fica bom eu falei que horas o senhor pensa ele falou umas seis e meia da manhã é assim né os camaradas da fazenda acordam cedo eu falei vamos embora sete horas ele estava lá e a gente foi para a fazenda e havia aquela expectativa porque não estava chovendo e ele tinha uma expectativa vamos orar quem manda a chuva é Deus meu irmão não é verdade o apóstolo vamos orar precisamos de chuva aqueles olha só quem fez a terra é Deus Deus colocou o homem para lavrar a terra então Deus dá a terra mas quem lavra a terra é o homem é o homem que lavra a terra o homem ele não cria semente mesmo com toda tecnologia ciência se mexeu na estrutura da semente os transgênicos deram a melhor mas criar semente é Deus que criou a semente agora dá para se irrigar mas dependendo do tamanho da fazenda vai irrigar uma fazenda de 10 mil hectares 15 mil hectares 20 mil hectares 50 mil hectares tem gente que toca 70 mil hectares de soja tem que depender de Deus tem que depender de Deus se Deus não mandar chuva a semente não germina peça atenção o Espírito Santo de Deus ele é uma fonte inesgotável de sabedoria de poder de capacitação ele nos enche de habilidade como ele encheu o Bezalel e o Leabe de habilidade a Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos mas nós fazemos menção do nome do Senhor o nosso Deus uns confiam em carros está aqui o texto outros em cavalos nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus dependência completa dependência quando somos pequenos dependência quando nos tornamos médios e dependência ainda maior quando nos tornamos grandes jamais ouse se tornar independente do Criador Deus agora já não preciso mais de Ti afinal de contas eu consegui tudo isso aqui olha o que eu construí coloca Deus numa caixinha vai viver os seus prazeres os seus eleitos o Espírito Santo ele nos unge ele nos capacita nos dá habilidade e todo louvor toda glória deve ser dado sempre a ele dê outro aplauso a ele salmo 127 diz se o Senhor não edificar a casa olha o texto em vão trabalhos que edificam se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia os sentinelas ele é o começo ele é o meio ele é o fim ele é o alfa ele é o ômega ele é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas mas é ele que nos unge é ele que nos capacita é ele que nos dá habilidade é ele que nos enche de sabedoria o conhecimento nós adquirimos mas a sabedoria vem de Deus e se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus que dá liberalmente Deus nos dá sabedoria olha só Jesus para começar o seu ministério ele não chamou pessoas de uma estrutura religiosa ele chamou pessoas que estavam envolvidas no mercado de trabalho Jesus tinha uma missão a cumprir e ele não cumpriria essa missão lógico a morte a cruz nenhuma outra pessoa poderia sumir mas a partir dali a proclamação do evangelho já não seria feita por ele nem pelos anjos mas por pessoas então Jesus ele não vai lá em Jerusalém na estrutura religiosa que prevalecia naqueles dias que eram os judeus e os sacerdotes os fariseus e os escritos não ele não entra nessa estrutura ele vai no mercado de trabalho e começa a observar pessoas para você 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 o que você faz sou pescador o que você faz pescador o que você faz pescador imagina ribeirinhas você já foi no Pantanal aquelas pessoas que vivem da pesca a margem do rio são pessoas simples são indoutos mas Jesus viu algo desses homens que olha o que que ele fez de Pedro Tiago João é bem verdade que depois vem um Lucas um médico o Mateus o Mateus era um cobrador de impostos um zaqueu então Jesus ele vai entrar no mercado de trabalho Deus Deus tem interesse em você imagina o sal no saleiro ele serve para que o sal no saleiro não tempera nada a igreja dentro das quatro paredes Deus vai te abençoar num nível tal para que você possa abençoar as famílias e as nações da terra a fome nos últimos tempos não será fome de pão alimento natural será da palavra de Deus e nós daremos a resposta ao mundo na proclamação do evangelho diga comigo ungidos para os negócios interessante quando nós olhamos para a Bíblia Davi ele era um jovem de aproximadamente de 17 anos e Davi ele trabalhava no empreendimento do seu pai seu pai criava gado tinha um rebanho e geralmente os irmãos mais velhos e assim mais bem formados se apresentavam ao rei para fazer parte do exército um dia um profeta chegou na casa de Jessé o profeta Samuel ele estava Deus estava buscando alguém para que fosse ungido rei sobre Israel e ele começou a olhar para a aparência olhava para o homem via a beleza e a estatura falou esse deve se tornar o rei de Israel olhava para o outro mas deve ser que ele ali é mais alto mais formoso e o Espírito Santo disse para ele eu não vejo como o homem vê eu não vejo como o homem vê o homem vê o exterior eu vejo o interior do homem ele perguntou assim vem cá estão todos aqui os filhos o Jessé disse tem um menino aí tem um menino aí dos 17 anos que está lá cuidando do rebanho a Bíblia diz que Deus tirou David de trás da malhada de um charco de lodo imagina um curral no tempo da chuva você já foi em um curral em tempo de chuva? não tiveram experiência? então no dia que chover vai lá no setor que a gente tem um gadinho lá dá uma entrada lá para você ver se torna um lugar escorregadio era esse lugar mas ele estava fazendo o que? servindo o seu pai mas o primeiro rei de Israel que é Saúl Saúl foi o primeiro rei de Israel queridos quando Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Saúl Saúl meu irmão quando Samuel disse olha você vai ser ele tremeu a Bíblia diz que ele se escondeu no meio das bagagens imagina o Saúl era alto formoso sobressaía mas o coração dele cheio de temor mas quando o óleo foi derramado sobre a cabeça dele no mesmo instante ele foi transformado em um outro homem fala isso quando o óleo foi derramado sobre a cabeça de Saúl ele foi transformado em um outro homem quando você recebe a unção do Espírito Santo sobre a sua vida meu irmão você vai perceber o antes e o depois aí dois améns para dizer eu estou acreditando nesse negócio então Davi está lá no campo Samuel na casa de Jessé acabaram os filhos só tem esses não tem o menino quando Davi entrou meu irmão imagina um jovenzinho de 17 anos tem alguém aqui com 17 anos hoje? tem alguém aqui com 17 anos? ninguém são todos maduros eu fico imaginando imagina alguém que está chegando do campo as vestimentas o Espírito Santo é ele derrama o óleo sobre a cabeça dele ele recebeu a primeira unção diante dos irmãos depois ele vai receber a segunda unção diante da tribo depois ele vai em Hebron receber a unção diante de todo Israel e vai se tornar o maior rei da história de Israel a unção pode transformar você a unção pode transformar você é possível que você já tenha feito todos os tipos de cursos e os cursos são importantes é possível que você já buscou todas as fórmulas deste mundo para mudar o seu destino para aumentar a sua influência e está limitado mas eu quero profetizar que hoje você vai sair deste lugar debaixo de uma unção para entrar numa nova dimensão preste atenção queridos eu já participei de reuniões com meia dúzia de pessoas onde a luz chegou aos meus olhos iluminou o meu entendimento e mudou a minha vida eu já participei de reuniões com milhares de pessoas eu me lembro que eu estava no ginásio do Ibirapuera éramos milhares de pessoas de repente o pregador falou você pastor meu irmão parece que o dedo dele veio na minha direção assim éramos milhares de pessoas eu não sei quem recebeu daquela unção que foi liberada mas aquela unção que foi liberada mudou a minha vida e mudou a nossa sorte como igreja é o antes e o depois para algumas pessoas desconectadas muitas vezes elas ouvem e não recebem cada palavra que está sendo liberada deste altar vai recebendo vai tomando posse vai ser assim com você e eu quero o que Deus fez na minha vida ele vai fazer na sua vida ainda mais ainda mais diga ainda mais eu era criança lá em Barbacena lá em Dourados perto da nossa casa tinha uma casa de um povo esquisito eu não sei se aquele cara tinha vindo da Alemanha ele tinha aquelas motoquinhas com aquelas negocinhas do lado assim uma moto e aquela do lado assim ninguém tinha um negócio daquele a casa dele era uma casa de madeira toda pintadinha arrumadinha ninguém entrava naquele lugar e estava escrito assim Deus te dê em dobro o que você me deseja meu irmão a gente só desejava coisa boa para ele quem é o tolo e as pessoas o tio meio como que parecendo que um feiticeiro era uma pessoa muito estranha mas ninguém ousava dizer nada e eu quero dizer para você Deus te dê em dobro o que você me deseja e que você receba da porção dobrada que sai deste altar você pode dar um aplauso a ele olha só desafios e recompensas quanto maior for o nosso desafio e quanto maior for o problema que a gente resolve mais recompensa a gente tem coisas simples coisas banais as recompensas são pequenas mas as coisas mais complexas da vida quando você resolve aumenta o nível da recompensa quando nós olhamos para a palavra de Deus primeiro Samuel capítulo 17 houve um conflito entre a nação de Israel e os filisteus havia um homem chamado Golias pensa num tanque de guerra o exército se preparava em fileiras para a guerra de repente vinha e saia aquele camarada se colocava diante do povo e dizia dá-me um homem para perejar comigo se ele me vencer nós nos tornaremos vossos servos lá estava Saúl com seu exército quando aquele homem gritava gradava meu irmão o coração do rei derretia o coração do povo também dos seus valentes um dia o pai de Davi disse olha vai lá ver como estão seus irmãos porque eles faziam parte do exército e disse mais leva dez queijos para o oficial o capitão aqui tem uma dica para você aprenda a presentear pessoas aprenda a honrar pessoas estão em um nível de autoridade quando Davi chegou naquele acampamento ele viu a cena ele viu o gigante bradando e o exército de Israel coração derretendo e aí ele dizia entre eles olha quem enfrentar o gigante tirar a fronta o rei vai acumulá-lo de grandes riquezas ele vai casar com a filha do rei e a casa do seu pai vai ser livre de imposto em Israel ó Davi falou é a minha chance menino e ele perguntou assim o que que vai acontecer para quem vencer esse esse gigante e repetiram para ele o rei vai acumular de grandes riquezas vai casar com a filha do rei e a casa do seu pai vai ser livre de impostos em Israel ele falou quem este incircunciso para aprontar o exército do Deus a unção já estava sobre a vida dele chega arrepia meu irmão é um menino aqui está a diferença preste atenção amplia a voz da recompensa amplia a voz da recompensa tem muita gente ampliando a voz contrária existem vozes que estão bradando aí nos seus ouvidos e o seu coração muitas vezes está derretendo sendo tomado de pavor eu disse que quando chegou a pandemia no dia 15 de março foi o primeiro lockdown foi pavoroso aquilo a gente não ouviu o som nas ruas os carros parados pessoas trancadas em casa impedidas de trabalhar fizemos uma travessia de dois anos e pouquinho e a maioria de nós saímos maiores do que entramos na pandemia sim ou não maiores preste atenção agindo Deus quem impedirá o diabo está falando se prepara aquela voz cavernosa que vai fazer a diferença na sua vida é a unção e a presença do Espírito Santo de Deus Davi reuniu seus homens e falou olha nós vamos tomar uma cidade a cidade de Jebus Jebuseus que é Jerusalém lá estavam os Jebuseus quando Davi diz nós vamos entrar na cidade vamos tomar a cidade os Jebuseus mandaram uma notícia a ele dizendo olha impressionante a fala dele o desafio os aleijados e os mancos da cidade vão defender a cidade impossível vocês entrarem na cidade sabe o que Davi fez a estratégia reuniu o exército o seguinte aquele que liderar o ataque a cidade vencer vai se tornar chefe do exército o Joab diz é comigo olha só dependendo do nível do desafio vai ser o nível da recompensa decida encarar os maiores desafios da sua vida a sua recompensa vai ser ampliada se você planta 100 hectares de terra o desafio para plantar 200 aumenta 300 aumenta o desafio é maior o trabalho é maior mas a recompensa vai ser ainda maior maior a recompensa vai ser ainda maior então não reclame por causa dos desafios não reclame nos dias da adversidade Deus está forjando em você uma musculatura para você administrar coisas maiores Deus está derramando sobre nós nesta noite uma unção para crescimento para frutificação para multiplicação para administrar nos coisas ainda maiores já vamos encerrar quando Jesus estava com os discípulos e já era tarde e ali tinha uma multidão 5 mil homens Jesus fez dois milagres de multiplicação de pães e de peixes o primeiro milagre foram cinco pães e dois peixinhos que alimentou cinco mil homens fora mulheres e crianças o primeiro milagre o segundo milagre foram sete pães e alguns peixes que alimentou quatro mil homens interessante porque quando Jesus ele são dois milagres que ele fez de multiplicação e em dois momentos Jesus repreendeu o vento tudo que Jesus fez é interessante porque os discípulos não puderam alcançar aquela dimensão no primeiro milagre ele falou vou fazer mais um para que vocês tenham entendimento aberto quem fez um faz o segundo faz o terceiro faz o quarto mas Jesus trouxe ali alguns princípios para eles primeiro crescimento multiplicação exige de nós organização se você não se organizar não tem por que ser grande para que ser grande vai virar uma loucura sua vida tem gente que quer uma empresa para tocar sozinho vai ser do tamanho para tocar sozinho a empresa agora se você quer crescer você vai ter que ter pessoas especializadas que tal ter um desafio para pagar uma comissão para a pessoa se sentir desafiada e ganhar mais um pouquinho eu me lembro eu trabalhava em uma empresa eu era gerente de uma empresa e uma outra empresa queria me contratar então eles me chamaram para um almoço e disseram nós queremos que você venha trabalhar conosco mas você não vai ser o nosso funcionário você vai abrir uma empresa de representação e você vai nos representar e você vai ganhar uma comissão mas eles disseram olha quanto você ganha na empresa eu não me lembro quanto eu ganhava vou pôr aqui algo hipotético eu ganho mil reais eles falam nós garantimos dois mil para você no final do mês se você não atingir a sua meta de produzir e alcançar ganhando a comissão os dois mil a proposta é boa mas lá no emprego onde eu estava eu tinha toda a segurança eu já estava lá há muitos anos os meus patrões eles gostavam de mim eles confiavam em mim eu entrei para ser um vendedor da empresa em um mês eu me tornei o gerente da empresa eu tinha ali uma zona de conforto mas eu aceitei o desafio no primeiro mês eu superei aquela meta de dois mil e fui além foi algo extraordinário preste atenção lógico nós temos vários níveis de empresários aqui desafio seus funcionários mas quando eles produzirem um pouquinho mais recompense-os porque eles produzirem um pouquinho mais quando nós olhamos para aquele velho da Havan que tem uma parte que odeia ele mas o camarada ele reparte uma parte do lucro e dá bônus aos funcionários não tem apenas o décimo terceiro ele vai além o décimo quarto e vai e no final tem um valor que ele divide entre os funcionários eu vou encerrar dentro desta parábola de crescimento de fortificação de multiplicação tem a organização e tem a consagração o que Jesus fez quando ele tomou aqueles cinco pães e dois peixinhos era pouco aparentemente imagina cinco pães e dois peixinhos para alimentar uma multidão você vai fazer um churrasquinho lá na sua casa você vai comprar carne e outras coisas para muitas vezes para cinco para dez pessoas já dá um trabalho não é verdade? agora imagina cinco mil pessoas se não tiver organização não alimenta Jesus disse fazer os assentarem em grupos de cinquenta grupos de cem e eles ordenaram e eles se assentaram em grupos isso fala de organização quando Jesus pegou os cinco pães os dois peixinhos ele levantou seus olhos aos céus e deu graça vou beber um aguinho aqui ele levantou seus olhos aos céus e ele deu graças qualquer valor que chegar às suas mãos diga pai eu consagro isso a ti e eu te agradeço a Deus tem pessoas que recebem e dizem isso não dá para nada isso é tão pouco e ao invés de abençoar amaldiçoa não importa quando você é agraciado com alguma coisa seja grato seja agradecido e por fim o compartilhamento vou encerrar eu quero ler esse texto para que você marque aí que fala a respeito de Ziclag primeiro Samuel capítulo 30 primeiro Samuel capítulo 30 Davi vai estabelecer uma lei em Israel chamada a lei do compartilhamento ouça eu vou fazer um resumo da história e depois vou fechar com a leitura do texto Davi ele está fora de uma cidade que é chamada Ziclag Ziclag era a base onde Davi tinha a sua família e os seus bens mas ele estava em uma guerra depois ele volta para a cidade e quando ele chegou na cidade os amalequitas tinham dado com ímpeto contra aquela cidade saquearam a cidade sequestraram as famílias as mulheres as crianças saquearam tudo tocaram fogo na cidade e foram Davi tinha com ele seiscentos homens valentes mas eles já vinham de uma jornada de batalhas e eles consultaram ao Senhor se eles deveriam perseguir aquela tropa e Deus ele fez duas perguntas ele consultou um sacerdote trouxe um sacerdote a estola sacerdotal e eles consultaram a Deus ele consulta a Deus eu perseguirei esta tropa alcançá-la em duas perguntas Deus deu três respostas persegue você vai alcançar e você vai ter tudo de volta e a Bíblia diz que Davi partiu então com seus homens foi uma atitude uma ação e duzentos homens estavam exaustos descansados ficaram junto a Ribeiro de Besor eles não tinham forças para avançar estão cansados exaustos e eles permaneceram com as bagagens quando Davi chegou no acampamento onde os amalequitas estavam eles estavam celebrando colocaram lá o som da Anitta funkeira e pá aquela música e tal dançando celebrando festejando cheirando bebendo uma confusão Davi entrou meu irmão na batalha era um entardecer passaram a noite outro dia até outro dia a tardezinha mas Davi meu irmão saqueou o inimigo venceu o inimigo saqueou o inimigo e trouxe tudo de volta e trouxe ainda mais e quando eles estão voltando para se encontrarem com aqueles duzentos os quatrocentos disseram ei pegue a trouxinha de vocês e podem ir embora vocês não tem parte nesse despojo porque vocês não foram a guerra ah meu irmão não prestou olha o que Davi vai fazer vamos ler o texto projeta aqui para mim versículo 22 olha o que diz o texto então todos os maus homens e filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram visto que não foram conosco não lhes daremos o despojo que salvamos cada um porém leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora olha só olha o coração desses homens porque que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus e se tornou o maior rei de Israel veja o versículo 23 porém Davi disse não fareis assim irmãos meus com o que nos deu o Senhor que nos guardou e entregou as nossas mãos o bando que contra nós vinha quem vos daria ouvidos nisso porque olha só porque qual é a parte dos que desceram a peleja tal será a parte dos que ficaram com a bagagem receberão partes iguais 25 e assim desde aquele dia em diante foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje diga a lei do compartilhamento alguns não ouviram vou dar a segunda chance para você diga a lei do compartilhamento a lei do compartilhamento foi uma lei estabelecida por Davi em Israel vai ser assim daqui por diante nós vamos compartilhar em partes iguais que o seu coração seja tomado por esse sentimento a bíblia diz que a sangue suga tem duas primas a sangue suga uma chama dá e a outra dá 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 só vive sugando provérbios diz preste atenção estabeleça no seu coração este princípio o princípio do compartilhamento esse ano nós tiramos muito do despojo do satanás e nós estamos compartilhando hoje eu falei com o pastor Joel disse porque você sabe que em Santa Catarina houve uma tragédia né e uma noite choveu acho que 500 milímetros sei lá quantos milímetros uma coisa absurda o hotel onde fica onde está estabelecido a igreja a gente congrega em uma sala agora já estamos indo para um prédio alugamos um prédio estamos fazendo uma reforma ar-condicionado forro estamos transformando o local eu disse pra eles em janeiro eu vou inaugurar o prédio então dá os seus pulos aí e hoje eu liguei passei uma mensagem Joel alguém da igreja que está congregando conosco foi afetado falou apóstolo uma família foi afetada mas nós já ajudamos a família olha só porque eu disse a eles se vocês não ajudaram se tiver alguém que faz parte da nossa família nós vamos ajudar nós estamos compartilhando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos lá em Araraquara nós estamos ali mantendo uma igreja abrindo um ministério nós estamos lá em Palhoz agora em Douraz chegamos a Douraz ontem nós temos uma sala no shopping da cidade ninguém usava aquela sala nenhuma igreja da cidade usava a sala aí fomos no shopping e lá está uma sala ecumênica é uma sala ecumênica todos podem usar mas ninguém usava fizemos uma agenda meu irmão várias igrejas da cidade agora estão lá fazendo seus cultos naquela sala ninguém fazia mas nós já vamos sair daquela sala porque já está ficando pequena e vamos para um lugar também próprio e estamos avançando bandeirantes já estamos chegando em bandeirantes Ribas do Rio Pardo já temos um lugar já estamos congregando então nós como igreja aqui entendemos estamos compartilhando você empresário que esta verdade chegue no seu coração hoje você vai receber uma unção eu vou ungir todos vocês vou ungir vocês vocês vão sair debaixo desta unção mas tenha dentro de você este princípio da organização do agradecimento e do compartilhamento você vai crescer para a direita e para a esquerda você vai transbordar alarga a tua tenda você vai ter que ter mais pessoas e você vai treinar as pessoas quando nós começamos hoje nós temos centenas e centenas e centenas de pessoas servindo mas elas foram treinando amanhã aqui vai estar acontecendo a formatura de mais de 200 alunos das nossas escolas amanhã é treinamento é aperfeiçoamento é investimento e é compartilhamento Deus é tão maravilhoso quando você entrega o seu dízimo é uma forma de compartilhamento quando você se expressa em honra a Deus ofertando é um compartilhamento tem isso dentro de você você pode entender isso? diga obrigado Senhor pela tua palavra quais receberam? amém olha só como foi o seu ano? estamos fechando mas vamos entrar no próximo ano que neste final de ano você reorganize as coisas para já começar o ano bem amém? para que você ao chegarmos no final do ano que vem eu quero estar aqui no mês de dezembro com vocês na última ministração e vocês podendo testemunhar aquilo que Deus fez na vida de vocês no ano de 2023 amém? o apóstolo aquela palavra mudou a minha sorte aquela palavra mudou o meu destino eu tomei posse estão prontos? amém? você tem meta ainda para este ano? quem tem metas ainda para este ano? tem metas? nós vamos você vai escrever essas metas nós vamos ofertar como um ato profético e quando você vier trazer a sua oferta eu vou ungir você e você vai sair debaixo desta unção para avançar se organizar com o coração agradecido e disposto a compartilhar distribui para mim os envelopes anote aí no envelope a sua meta o seu alvo coloque aí e você vai trazer para o altar e nós vamos apresentar diante do Senhor então você diga eu quero agradecer a Deus coloca lá eu quero agradecer a Deus pelo ano de 2022 foi um ano extraordinário o quanto Deus me abençoou mas coloque aí a sua meta ainda para este ano o seu desafio ainda para 2022 o que você almeja alcançar ainda este ano e já consagrando 2023 eu sei que temos uma jornada ainda e a gente vai estar juntos aqui temos a jornada do nosso seminário paz e provisão temos a nossa festa de Hanukkah que é a festa da consagração e temos ainda o último dia do ano que é o dia 31 o nosso culto de ações de graça então pegue o envelope eu quero dar um tempinho para você para você fazer a sua oferta escrever as suas metas seus alvos e nós vamos consagrar ao Senhor e eu vou derramar a unção sobre a sua vida estão prontos? estão preparados? nós temos aqui projeta para mim o Pix no telão está aí você pode fazer a sua oferta conforme está no seu coração faça desta noite um memorial a oferta é um memorial entenda isso toda oferta é um memorial que estabelece uma conexão quando se construía um altar se colocava um sacrifício todo altar tem um sacrifício e todas as sacrifícias estabelecem uma conexão com o mundo do Espírito os feiticeiros macumbeiros eles sacrificam e é uma conexão com o mundo espiritual das trevas para o mal quando você traz a sua oferta ao Senhor uma conexão acredite nisso é assim que é quando você olha para a palavra Abraão ele construiu o altar ofereceu sacrifício estabeleceu conexões espirituais ou você estabelece uma conexão com as trevas ou uma conexão com a luz construa hoje um altar coloque diante do Senhor a sua oferta a oferta de sacrifício e a conexão estabelecida vai atrair a glória de Deus o poder de Deus e as maravilhas de Deus sobre a sua vida estão prontos aqui cadê o Gabriel vai lá Gabriel enquanto o Gabriel ministra se prepare aí nós vamos ofertar coloque aqui o gasofiláceo aqui filho coloque o gasofiláceo aqui na frente tá pode ministrar eu preciso do azeite bispo filho espera aqui um pouquinho que eu vou de você fica aqui se você já fez a sua oferta venha pro altar consagre agora a sua vida estabeleça o memorial é a unção é a unção para os negócios tome posse disso eu te abençoo em nome de Jesus Cristo recebe a unção a virtude e o poder do Espírito Santo recebe a unção a habilidade e a capacitação do Espírito que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida eu te abençoo em nome de Jesus eu te abençoo em nome de Jesus recebe a unção recebe a unção recebe a virtude o poder do Espírito Santo na autoridade do nome de Jesus recebe a unção recebe a virtude pai estamos estabelecendo um marco profético neste dia que a tua glória venha sobre o teu povo estabelecendo pai um novo tempo leva-os a uma nova dimensão de influência nos negócios eu te abençoo receba habilidade sabedoria graça recebe a unção recebe a virtude receba o poder do Espírito Santo recebe filho a unção habilidade graça a mão do Todo-Poderoso sobre a sua vida eu te abençoo em nome de Jesus em nome de Jesus eu te abençoo recebe a unção recebe a virtude recebe no nome de Jesus Cristo te abençoo no nome de Jesus a unção habilidade venha sobre a sua vida agora recebe na autoridade do nome de Jesus pai que este tempo seja um tempo profético que venha a luz o discernimento o entendimento e a compreensão espiritual o óleo fresco sendo derramado sobre a tua cabeça que Deus te estabeleça numa nova dimensão de influência recebe a unção recebe a virtude receba o poder do Espírito Santo eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus recebe filho a unção a virtude e o poder do Espírito Santo recebe na autoridade do nome de Jesus a glória de Deus vindo sobre ti que o óleo fresco desça sobre a tua cabeça o poder do Espírito Santo se manifeste na sua vida em o nome de Jesus Cristo pai aqui estão os alvos as metas ó Deus que portas se abram conexões sejam estabelecidas eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus recebe recebe a unção receba a virtude receba o poder do Espírito Santo a glória de Deus sobre a sua vida recebe filho no nome de Jesus recebe a unção receba a virtude que venha o poder do Espírito Santo a glória de Deus estabelecendo um novo tempo um marco profético uma nova dimensão a influência influência dos negócios eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus as limitações e as restrições caem por terra recebe a unção receba a virtude receba o poder do Espírito Santo na autoridade do nome de Jesus recebe a unção recebe a virtude receba o poder do Espírito Santo eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus recebe em o nome de Jesus recebe o óleo fresco sobre a tua cabeça recebe filha no nome de Jesus em o nome de Jesus recebe a unção recebe a virtude o poder do Espírito Santo recebe filha no nome de Jesus que venha o sobrenatural em o nome de Jesus eu te abençoo recebe a virtude receba o poder do Espírito eu te abençoo em o nome de Jesus recebe no nome de Jesus a mão do Todo-Poderoso sobre a sua vida eu te abençoo em o nome de Jesus a glória de Deus uma nova estação um novo ciclo eu te abençoo no nome de Jesus recebe filha a unção o poder a virtude em o nome de Jesus que venha a glória do Senhor sobre ti eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus recebe recebe a unção para um novo tempo uma nova dimensão recebe agora no nome de Jesus a unção a virtude o poder do Espírito Santo que a glória de Deus venha sobre ti recebe a unção recebe a virtude eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus em o nome de Jesus que a glória de Deus venha sobre ti estabelecendo um novo ciclo a nova estação de influência que venha a provisão sobrenatural a glória do Senhor se manifestando eu te abençoo em o nome de Jesus recebe a unção recebe a virtude receba o poder do Espírito Santo na autoridade do nome de Jesus recebe a unção a virtude em o nome de Jesus Cristo eu te abençoo em o nome de Jesus em o nome de Jesus eu te abençoo recebe a unção a virtude o poder do Espírito Santo que a glória de Deus venha sobre ti estabelecendo um novo tempo sua visão empresarial ampliada conexões estabelecidas eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus que a glória do Senhor venha sobre ti estabelecendo um novo ciclo recebe filho a unção a virtude o poder do Espírito Santo recebe no nome de Jesus que a glória de Deus venha sobre ti em o nome de Jesus recebe recebe a unção receba a virtude receba o poder do Espírito Santo em o nome de Jesus em o nome de Jesus recebe a unção receba a virtude no nome de Jesus em o nome de Jesus cadê o Luiz? ele veio aqui na frente cadê o Luiz? está lá trabalhando? cadê ele? vem cá Luiz o Luiz ele foi evangelizado pela pastora Adriana não era pastora junto com ele e eu há quantos anos Luiz você está conosco filho? 21 anos Adriana é uma gerente de uma loja que são empresários tem a empresa mas ela é gerente de uma outra empresa que já é quase dona também do negócio quantos anos na empresa filha? 23 anos na empresa todas as metas ela vai além das metas ela gerencia a empresa e o Luiz ia na empresa que ela gerencia comprar tinta ele ia de bicicleta uma berbudinha um chinelinho de dedo fazia as compras pintava algumas casinhas isso tem 21 anos o testemunho do Luiz é impactante não é obra de homem não pode ser ele se tornou empresário quantos funcionários você tem filho? 23 23 funcionários porque isso não é pouca coisa a ter 23 funcionários hoje não 23 funcionários e sempre ele vem e diz apóstolo eu tenho um testemunho a quantidade de testemunho que esse homem tem os melhores arquitetos da cidade querem ele é uma coisa fenomenal os melhores condomínios mas ele aprendeu a lei do compartilhamento ele se organizou de administrar uma empresa com 2, 3 funcionários já é um desafio imagina 23 pessoas trabalhando comprou a casa dele deu casa para os filhos deu até coisa demais para os filhos ele falou agora vou cuidar um pouquinho de mim porque os filhos já estão casando não é verdade? líder de célula anfitrião desde o começo o coração foi colocado no reino e sempre servindo na igreja com alegria sempre servindo com alegria é impressionante ele desenvolve atividade muitas pessoas nem veem na porta servindo a ceia e sempre com alegria ele e a esposa sempre é o vovô? quem está aí? só ele? netinho? minha filha mesmo ah a Maida está lá olha lá a família quem faz isso? é Deus é um são meu irmão é um são e não é só na vida dele não se vocês pegarem os testemunhos aqui pastor Irineu pastor Adriano os testemunhos são extraordinários pastor Miro mas são tudo pastor agora são pastores porque eles entenderam são empresários bem sucedidos homens de negócios e são pastores desenvolvem um trabalho extraordinário você precisa ver a doação do Irineu e da Adriana liderando os células um dia eu estava viajando com um discípulo dele e o Irineu ligando passando mensagem é impressionante o cuidado é compartilhamento ele é empresário ele poderia estar na casa dele mas está aqui ouvindo a ministração recebendo trazendo pessoas para ouvir então coloque o seu coração no reino nós temos sempre alguma coisa para compartilhar compartilhe a sua experiência na quarta-feira vem está conosco no próximo domingo traga alguém nós vamos compartilhar o evangelho Pedro diz assim eu não tenho prato eu não tenho ouro mas o que eu tenho eu te dou recebe da unção a unção que Deus tem derramado sobre a minha vida eu estou compartilhando com vocês hoje eu recebi obrigado Luiz hoje eu recebi uma mensagem de um discípulo ele falou apóstolo eu estou compartilhando essa mensagem chorando com o senhor chorando é um jovem ele fez duas faculdades ao mesmo tempo eu me lembro quando ele chegou na igreja ele falou apóstolo eu não tenho mais nem como pagar a minha faculdade eu não recebo a ajuda do meu pai e aí ele se formou em duas faculdades ao mesmo tempo era engenheiro mas jovem solteiro bom partido para casar calma o teu coração e ele tem uma chamada ministerial que queima dentro dele ele falou pai ele me chama de pai eu já assisti o primeiro episódio do seu testemunho seis ou sete vezes e todas as vezes que eu assisto eu choro tem lá no youtube a nossa história como igreja saiu o primeiro episódio essa semana passada saiu o segundo episódio e vai sair o terceiro episódio mais pra frente um pouquinho contando a nossa história como nós começamos e aonde nós estamos e aonde a gente vai chegar se você não assistiu você está em pecado eu estou brincando você vai ter a oportunidade de assistir assista e compartilhe com alguém nós vamos ganhar campo grande nós vamos ganhar um Mato Grosso do Sul e nós vamos ganhar o Brasil pra Jesus digo Brasil é do Senhor Jesus se coloca em pé eu quero agradecer a Deus quantos foram abençoados olha só se Deus permitir no decorrer do ano eu venho pra estar com vocês mas no final do ano dezembro eu vou ministrar novamente e aí vocês vão testemunhar vai preparando o testemunho faça assim com suas mãos Pai Santo te agradecemos e te bendizemos por este tempo tão precioso ó Deus a reunião dos empresários homens de negócios profissionais liberais ó Deus que eles possam ir além do que eles têm pensado e imaginado porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais que não falte o óleo fresco sobre a tua cabeça que a palavra revelada esteja no teu coração que o Senhor te abençoe e te guarde hoje para todos sempre em nome de Jesus diga amém Deus que te abençoe um beijo no coração xalão dê um abraço nessa pessoa linda aí do seu lado beijo